O dia em que Jesus voltar e a terra se apagar Eu sei que vou morrer, mas não vou te esquecer Porque no outro mundo eu quero te encontrar Pra que Deus possa te unificar o nosso amor, meu bem O nosso amor bendito é puro e infinito Se a terra morrer, o nosso amor querida vai viver Se a terra morrer, o nosso amor querida vai viver Pra que Deus possa te unificar o nosso amor, meu bem O nosso amor bendito é puro e infinito Se a terra morrer, o nosso amor querida vai viver Se a terra morrer, o nosso amor querida vai viver